A gente vai falar hoje sobre o que? Sobre bomba injetora, sobre motor sem força, um bocado de coisas, né? Sobre bomba injetora, né? Só que através da bomba injetora, várias e várias coisas, vai fluindo, né? Sobre bico injetor, vem fumaça, vem perca de força, vem várias e várias coisas, tá certo? Mandei fazer bomba e bico e o carro ficou fumando demais, fumando. Acredito que esse nome fumando aí, amigo, você quer dizer o motor cachimbando, né? Pelo suspiro, cachimbando, fumando ou fumaçando pelo suspiro, você quer dizer isso. Acredito que seja isso aí. Fez bomba e bico e ficou ainda fumaçando. Fumaçando o quê? Fumaçando demais. O que eu vou falar aqui é para todos os motores que tem bomba injetora, né? Bomba injetora CAV, rotativa, bomba e linha, ok? Então, isso aí acho que vai servir para todos. Deixa eu colocar isso aí só um minuto. Ah, isso aqui também, tá? Esqueci dessa bombinha. Cadê outras bombas? Cadê as bombas injetoras? Eu acho que não coloquei aqui não. Só Deus na causa. Não tem problema. Então, a gente está vendo aqui, ó, essa foto e está vendo essa outra foto aqui. Eu vou fechar e fica essa outra aqui e essa outra aqui. Bom, vocês estão vendo que aqui é um motor com série C, né? Motor com série C e o que acontece? Tem duas bombas injetoras, uma bomba injetora de Mercedes e outra bomba injetora de um Volvo. Quando eu fazia a bomba injetora e os bicos, mas só que está fumaçando. Por quê? Se está fumaçando, bomba e bico, você fez. E se fez, está com boa pressão. A pressão está 100% ali no bico injetor e a bomba injetora. Porque se você fez completo, então tudo é novo. Se tudo é novo, então está na regulagem de novos, né? 100%, legal. Beleza. Aí, outra pergunta. O seu motor já estava fumaçando pelo escape? Fumaçando preto, fumaçando branco ou azulado? Tem que ver isso. Porque se está fumaçando já um pouco meio azulado com branco, possa ser um pouco de óleo de motor sendo queimado. Aí você diz, mas quando mexeu em bomba e bico, ele piorou. Aumentou mais ainda. Então, por aumentar mais essa situação de fumaça, pode acontecer, né? Pode acontecer que seja um bico injetor. Pode acontecer. Porque você disse que não está fumaçando pelo suspiro do motor. Ou seja, fumando, cachimbando pelo suspiro do motor. Ele está fumaçando pelo escape, começou a fumaçar mais. Ou possa ser também que a bomba injetora esteja adiantada. Se a bomba injetora estiver adiantada, o que é adiantado? A bomba injetora avançada. Então, no caso, quando você toca na chave, ele, puf, pega. Legal. Aí está um tempo certinho. Aí é um tempo de sincronismo. Isso é normal. Mas quando a pessoa adianta a bomba injetora, ela pega rápido também. Porque quando ela vem pegar muito rápido, ou fazer alguma zoadinha estranha, quando você acelera, né? Se você estiver acelerando, escutar uma zoadinha com força um pouco rajando, que fosse uma zoadinha que fosse... Não tem um motor Scania. Aqui, motor Scania... Não, motor Scania, motor Iveco. Sempre tem uma zoadinha que fosse um... Uns ferrinhos batendo um no outro. Vamos dizer assim. Uma zoadinha que fosse um... Um rá, um rá, um rá. Se você escutar essa zoadinha, significa que está adiantada demais a bomba injetora. E o que acontece? Porque ela está adiantada. Ela manda o combustível muito mais rápido, né? Mais combustível e muito mais rápido para cima dos bicos injetores. E os bicos injetores, ele abre antes do tempo e abre com muito diesel. E isso é fumaça, fumaça preto. É um pouquinho delicado essas coisas, né? Você vai lá no bombista, pergunta a ele e fala sobre esse problema para poder ver se é o tempo da bomba injetora ou se tem algum bico injetor que está muito aberto, né? Está mais aberto que os outros. Sem contar que se tiver muito aberto o bico injetor, você vai ter dificuldade para funcionar, né? Um pouquinho, mas vai ter. Mas por isso estar novo, é muito raro. Então é melhor perguntar ao seu bombista, o bombista, sobre esse assunto. Porque é um negócio delicado, né? Possa ser a bomba injetora adiantada, possa ser o bico injetor com alguma falha, ou possa ser, dependendo do tipo da fumaça meio azulada, possa ser até óleo sendo queimado, óleo de motor. E se for óleo de motor sendo queimado, você pode saber, pode ser os anéis de segmento, pode ser o motor mesmo, né? Pode ser retetor de válvula, guia de válvula. Pode ser essas coisinhas. Pode ser até a turbina também já com problema, né? Por isso tem que examinar se a fumaça é azulada. Quando eu digo azulada, porque se você for olhar os capos, você vai ver realmente a fumaça como se fosse um pouco azulada. Tem como identificar quando ela é branca e quando ela é azulada. Quando ela é branca, você vai ver ela branca, aquela branquinha como se fosse branco neve. Puxa, mas quando está fazendo, quando tem água no combustível. Aí isso acontece mais, né? Ou quando não tem combustível e tem mais ar dentro do motor. Faz isso também. Isso aí é outro assunto, né? E se for fumaça preta, olha o diesel. Tá certo? Olha o diesel. É um conjunto de coisas, mas primeiramente, examina essa área aí. Se o seu motor está legal ou se é bombe e bico, está com algum detalhezinho que está faltando. Fazer bombe e bico com motor velho mais bom. Motor velho é um motor bom. Eu falo sobre bombe injetora e bico com motor já velho, ousado. Qual é a dica que eu posso dar? O motor está velho, mas está bom. O motor velhinho, rodou uns dois anos, ou digamos que está com 400 mil km, 500, ou 300 mil mesmo pode ser. Porque o motor com 100 mil, ele está acabando com injetora e bico novo. Está zero. 200 mil ainda está bom. 300 mil já começa a ficar um pouco cansado. Porque tudo é o material, combustível, de hoje em dia. A gente tem que ficar de olho nessas coisas. E bico injetor, se realmente é preciso fazer quando o motor está velho, o motor está com 300 mil, 400, 500 ou mais, né? Ou quando o motor está cachimbando ou fumando pelo suspiro. Ou quando o motor está baixando muito o óleo também. Tem necessidade de fazer bombe e bico. Então o que acontece, pessoal? O motor, quando ele está cachimbando ou fumando, ou fumaçando pelo suspiro dele, né? Se for muito, não compensa mexer na bomba injetora nem no esbico. Já vou falando por aí por que não compensa. Porque quando você mexe na bomba injetora, digamos, a bomba injetora está tudo novinho, tudo regulado na forma correta, e o esbico injetor também, na mesma pressão. Tudo certinho. Quando coloca no motor, no motor desse, já está fumaçando muito pelo suspiro. Ou cachimbando, como vocês entendem. Quando funcionar, a bomba injetora e os bicos vão mandar uma pressão para dentro do cilindro 100% de potência. Só que o cilindro, o cilindro junto com os anéis de segmento, estão cansados. Estão com muito desgaste. O que acontece? Vai ser jogado o combustível correto para aqui para dentro do cilindro, com a pressão 100% legal, né? Vai vir um ar normal, o ar da turbina, que vai mandar para aqui para dentro do cilindro. E quando o motor subir, para poder estourar, explodir, vai fumaçar mais ainda, porque vai ficar escapando a pressão de dentro do cilindro aqui, pelos anéis, pela lateral. Vai fumaçar muito. A pressão vai ficar passando por aqui, por lado, né? E o motor vai ficar fumaçando muito pelo suspiro. Então, não compensa fazer isso de jeito, de forma nenhuma. Não vai ajudar em nada. Não vai aumentar em nada. Nada mesmo. Vai ficar só fumaçando muito pelo suspiro. Se por acaso o motor estiver muito cansado, com 300 mil km, 400 mil, mas você vê que o suspiro dele está fumaçando pouco, né? Fumaçando pouquinho. Você sabe que o seu motor tem pressão ainda, tem força, aconselha que você mexa assim na bomba e nos big jetor. Mexe neles, né? Eles não vão danificar em nada. Os big jetor e bomba jetor da construção perfeita. Você mandou montar, trocar as pecinhas, deixar o regulado, tudo calibrado certo. O big jetor e a bomba não vai danificar em nada no seu motor. Nada. Ele vai só criar uma pressão, é só mandar a pressão de combustível 100% correta para dentro do cilindro. Você pode falar, tem possibilidade de ficar fumaçando? Fumaçando pelo suspiro, ele pode ficar fumaçando um pouquinho a mais. Se estava fumaçando já pelo suspiro, né? Ou cachimbando, como você conhece. Quando você montar bom jetor e bico, todo, digamos, tudo novinho, as pecinhas novas, toda calibrada, vai aumentar somente um pouquinho a mais a fumaça pelo suspiro do motor. só um pouquinho a mais. Né? Você pode dizer, vai ficar fumaçando preto pelo escape, pela descarga mesmo, descarga, ou pelo escape vai ficar fumaçando preto, ou branco. Branco não... branco... possa ser que fique um pouquinho fumaçando branco. Você vai dizer, por quê? Porque o motor, ele vai criar uma pressão dentro dele, né? Uma pressão dentro dele. se ele já tiver com um pouquinho de desgaste nos anéis de segmento e na camisa, o que acontece? A bomba jetora vai mandar pressão 100% junto com o bico jetor, 100% para dentro do cilindro. Se aqui tiver, digamos, digamos que o cilindro aqui é 100%, mas digamos que ficou gasto já 30% está com desgaste. 70% está bom aqui dentro ainda. E o motor está cachibando um pouquinho, ou fumaçando pelo suspiro, né? O que aconteceu? ele vai, ele pode chegar a fumação um pouquinho branco. Branco não, preto, né? Preto, por quê? Vai ter mais combustível dentro do cilindro, fumação no preto, pela descarga ou pelo escape, que é a mesma coisa. Vai fumação um pouquinho preto pelo escape, porque vai ter mais combustível aqui dentro e o ar que a turbina vai jogar para aqui para dentro, quando o pistão subir para poder chegar até no topo do cabeçote, do motor, o que acontece? Se o pistãozinho aqui e os anéis e a camisa estiverem com um pouco de desgaste, vai perder sim um pouquinho de potência e tem a possibilidade de fumaçar um pouquinho, um pouquinho não, um pouco preto, né? Tem possibilidade de fumaçar preto, sim. Tá certo? Se entrega uns 300 mil, 400 mil no seu motor, tem a possibilidade de fumaçar preto e se tiver fumaçando muito pelo suspiro, ele aumenta um pouco mais também a fumaça pelo suspiro. Ok? Então, você que tem seu motorzinho já há muito tempo já usado e tem a fumaça pelo suspiro, já sabe quando mexer na bomba e bico, ele vai fumaçar um pouco a mais no suspiro do motor e vai também fumaçar um pouco a mais e pode ser até... Pode ser não, vai ser fumaça preta pela descarga, pelo escape. Você pode dizer, mas isso vai prejudicar o motor? Não. Se você viu que o suspiro do motor tá fumaçando, mas é pouco, quando você mexer na bomba e bico, vai ficar bom, vai ter mais força, né? Por quê? Vai responder mais rápido, vai ficar mais legal, mas a pressão vai ser maior, tudo certinho, tudo regulado, tudo na abertura certa, né? Você vai... É... Você pode dizer, e vai economizar diesel? Ué, se vai economizar diesel, vai um pouco, né? Porque o que tava antigamente no caso, se a sua bomba, injetora e bico, você já fez, significa que tá consumindo muito óleo diesel, tá fumaçando muito preto. Quando você mexe na bomba e no bico, deixa tudo perfeito, organizado, ele vai economizar mais diesel? Vai, né? Mas, pra lhe dizer que vai ficar 100% econômico, não vai ficar 100% econômico, não tem lógica isso, porque se ele tá com o zoné de segmento e a camisa que o cilindro com um pouco de desgaste, ele perde um pouco, besteirinha, besteirinha só. Mas, compensa, mexendo a bomba e bico e colocando o seu motor, se tiver fumaçando um pouquinho pelo suspiro e se tiver fumaçando um pouquinho fumaça preta pelo escape. Tudo sendo um pouquinho mesmo. Se for muito, não compensa. É melhor continuar. É pronto, você pode até querer dar uma regulada na bomba e injetora, vou regular a bomba e injetora e os bicos. Pode regular. Porque a regulagem da bomba e injetora e do bico, eles já usados, sem contar que quando você vai mexer na bomba e injetora e no bico pra mandar calibrar eles ou regular, né? Às vezes nem é preciso. Porque quando você vai mexer nessas coisas, sempre aparece pra trocar peça. Porque sempre aparece um defeito na bomba, um elemento que tá com desgaste, um bico e injetor está um ou dois ou três, já não tá pegando uma regulagem. É um serviço delicado. É por se é bom nem mexer quando o motor tiver com esses probleminhas. E se for mexer, já mexe já ciente que tem a possibilidade de você fazer serviço da bomba e injetora e do bico. Fica de olho. Ele tá com o Z620, né? Com muita fumaça na hora de pegar. Pode ser a bomba e injetora ou o bico. Z620. Então, Z620 pode ser a Z620 com bomba e injetora da pequena ou da grande, né? Tanto faz. Na injetora grande ou pequena, bomba e injetora pequena ou grande, tanto faz. Por quê? Na hora de funcionar, ele disse que fumaça muito. Mas fumaça o quê? Deixa eu ver aqui o nome dele. Ou jogando é fumaça branca, preta ou azulada. E é só na hora que funciona, né? Na primeira partida de manhã ou toda vez que você desliga ele. Ele... Pronto, desligou agora o motor. Daqui a 10 minutos vou ligar de novo. Ligou ele já fumaça de novo. Ou é só todos os dias da parte da manhã. Todos os dias da parte da manhã fica mais fácil para a gente descobrir. Falar sobre o citoma na hora de trocar os elementos e fazer completa a bomba e injetora do Volvo. É porque o Volvo NL12 e o EDC ele é... Deixa eu tirar essa foto aqui da frente. Colocar isso daqui, ó. Então, deixa eu abrir mais uma imagem aqui. Essa imagem... Essa bomba e injetora aqui, pessoal, ela não tem a parte eletrônica atrás dela, não, né? Porque a do Volvo EDC ele tem. Eu vou tentar lembrar aqui porque eu fiz um socorro uma vez de um Volvo EDC. A bomba e injetora dele tem uma parte elétrica, né? Como alguns conhecem. É o EDC porque ele é um semi-eletrônico, na verdade, né? Na traseira da bomba e injetora dos Volvo EDC eles tem uma parte elétrica aqui dentro com a roda fônica, né? E tem um chicote. E o que aconteceu? Lá quando eu fui socorrer esse caminhão ele não estava funcionando, não. De jeito, de forma nenhuma. O que foi que eu fiz assim, ó. Para fazer o teste, né? Para saber se era a bomba e injetora. Eu tirei a entrada de ar do sistema todinho né? Aqui, vocês estão vendo aqui na bomba e injetora tem duas entradas. Uma na direita uma na esquerda e a bombinha manual. Eu olhei o que? O óleo diesel estava vindo óleo diesel do tanque aqui, ó. Óleo diesel do tanque, digamos. Digamos que aqui seja o lado certo que vem do tanque. Tirei, puxei com a boca o óleo diesel veio. Já que eu vi que tem óleo diesel coloquei de volta fui no outro lado foguei a conexão bombeei o óleo diesel veio. Tranquilo né? Aí eu fiz o que? Continuei bombeando e fui lá nos filtros diesel fui abrindo, né? E bombeando o óleo diesel veio normal. Eu peguei e foguei a conexão do retorno que é a válvula de retorno foguei continuei bombeando o que aconteceu? Saiu óleo pelo aqui, pelo retorno então a bomba injetora toda a tubulação todo o sistema filtro diesel tudo não tinha ar em lugar nenhum. O que foi que eu fiz? Eu abri o escândalo injetor o escândalo de bico no caso, né? Abri o escândalo de bico lá no motor do Volvo em descer e mandei o motorista funcionar o caminhão o que aconteceu? Não vinha não saia óleo nenhum óleo nenhum na verdade saia óleo como se fosse pingando bem fraquinho um óleo bem fraquinho saindo o escândalo de bico o escândalo de bico do do Volvo, né? Aí eu pensei o que? Já que aconteceu isso pode ter sido ou alguma bronca aqui na frente do motor na bomba injetora quebrou só que não era ou na traseira da bomba injetora que trabalha com parte eletrônica que depende de uma roda fônica aqui no sistema e de um sensor também então essa aqui foi um problema que eu identifiquei descobri e realmente acertei removi a bomba injetora mandei consertar ficou bom e coloquei de volta ficou tudo perfeito tá certo? Então isso aqui é uma dica já para quem pegar essas bronquinhas aqui ó desse mesmo jeitinho aí espero que vocês tenham escutado bem legal faz esses testes a parte eletrônica não vou entrar em detalhe agora porque eu tenho que estudar mais essa área da parte eletrônica se não me engano eu acho que eu tenho o manual não sei se eu tenho o manual dessa área eletrônica aqui para poder estudar como funciona depois eu faço um vídeo sobre esse assunto se eu tiver para poder fazer os testes pesquisar como é que vai né? todo sistema agora ele fala aqui sobre a bomba injetora do 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 Volvo EDC se qual o sintoma né? quando você coloca os sintomas dessa bomba injetora aqui abençoada eu acredito assim é um pouquinho delicado é porque ele é diferente porque ele trabalha com o sistema eletrônico né? ele trabalha com a parte eletrônica aqui nesse momento que eu falei para você agora sobre esse problema dessa bomba injetora do Volvo EDC lembrando essa bomba injetora não é do Volvo EDC não certo? porque a bomba injetora do EDC ele tem a tampa dele aqui atrás tem uma parte eletrônica tem uns cabos de fio aqui atrás ok? mas aqui esse é um exemplo então esse é o exemplo que eu falei para você se você fizer a bomba injetora e os bicos do seu motor EDC e colocar no lugar e você ver que não está funcionando não está mandando óleo diesel como eu falei agora os testes abrir os canos de bico não tira o ator do sistema né? tem óleo diesel vindo tudo certinho abre os canos e quando funciona dá um solo lembrando que a bateria tem que estar carregada tem que ser um solo bem rápido para poder jogar esse óleo diesel com pressão para cima dos bicos então já olha logo esse detalhe se você ver que a bomba injetora ela estava mandando um óleo diesel bem fraquinho significa que a bronca está na bomba injetora ou já que no caso fez serviço na bomba injetora e no bico já sabe que a bomba injetora não está com o eixo quebrado nem nada quando eu digo o eixo é o aqui o vira brequinho dela aqui já sabe que não está quebrado já sabe disso já então pode acontecer algum problema aqui na roda fônica porque essa roda fônica aqui também ela vai ela recebe o sinal da rodazinha porque aqui tem um sensor não foi sensor de face na verdade e aqui atrás dela tem uma rodinha fônica que quando o motor está no solo ela vai rodando e fazendo esse sensor mandar sinal um expulso para o sistema funcionar aqui tudo perfeito nesse caso você vai olhar agora a parte elétrica a parte elétrica eu não tenho como explicar a você porque eu não estudei essa parte elétrica aqui ainda você pode dizer e sobre os bicos injetor os bicos injetor ele só vai abrir quando a bomba injetora mandar uma pressão suficiente a pressão correta dele digamos que seja 300 bar ou 280 bar a bomba injetora manda essa potência para cima dos bicos os bicos tem que abrir se a bomba injetora tiver sem pressão os bicos não vão abrir se por acaso começar a afirmaçar eu estou falando sobre o Volvo EDC que ele falou aqui porque o Volvo EDC é um pouco diferente por causa da parte traseira aqui se por acaso o motor não estava afirmaçando preto nem nada o motor não estava rajando porque também aqui você pode adiantar aqui você na verdade você não não vai nem adiantar muito sobre a bomba injetora aqui né mas você mexendo aqui atrás aqui na parte elétrica dela aqui e na parte do sensor tem como você adiantar também né tem como adiantar e se você não estiver mexer se você mexer aqui atrás você pode danificar até o sensor então não mexe nada então o motor se estiver rajando pode acontecer a bomba injetora esteja muito adiantada né rajando ou o fumaçando também preto pode ser a bomba injetora adiantada se tiver fumaçando preto pode ser também um bico injetor pode acontecer né dele ficou um pouquinho mais calibrado que o outro né um pouquinho aberto ou por azar o bico injetor travou aberto pode acontecer e se ele travar aberto o que vai acontecer o motor vai dar um pouquinho de solo para pegar mas pega né mas vai ficar fumaçando preto fica de olho nessas coisas aí deixa eu ver para entender um pouquinho melhor sobre a pergunta dele é falar falar sobre os sitomas na hora de trocar os elementos e fazer completa na bomba injetora e bico bom essa é a explicação é praticamente essa explicação aqui é sobre todo caminhão você vai olhar se o motor está fumaçando ou cachibando muito pelo suspiro né porque quando você mexe na bomba injetora e nos bicos aumenta a pressão dele quando aumenta a pressão se o motor tiver deixa eu tirar aqui se o motor tiver com esse sitão com desgaste ele vai fumaçar mais ainda um pouco pelo suspiro se esse motor está fumaçando um pouquinho preto né vai diminuir vai diminuir um pouco tá certo vai diminuir um pouco porque se o motor tiver já com desgaste então ele vai fumaçar um pouquinho mas vai fumaçar um pouquinho então já fica qual qual é menor menor perigoso dar um grau no óleo e no ar muita gente sobre bomba injetora e bico assim as pessoas abrem bomba injetora né não é nem um bico injetor bico injetor bico injetor ninguém mexe né porque pra mexer nos bicos injetor tem que mandar pra uma pessoa que mexe né e quando vai calibrar os bicos injetor ou ele pega a calibragem deles correto ou ele pega um pouquinho a mais só mas se pega um pouquinho a mais não vai prestar né isso aí no bico injetor qualquer bico injetor que você for calibrar no caso bico injetor que trabalha com bomba injetora não é bico injetor que trabalha com injeção eletrônica não é totalmente diferente da calibragem os bicos injetor que trabalham com bomba injetora se por acaso alguém pegar for mandar pro bombista pra ele dar mais pressão no caso se o bico trabalhar com 280 bar a pessoa quer botar 300 nesse momento quando você bota pra 300 ou seja a bomba injetora isso aqui eu vou concluir a bomba injetora ela vai ter que dar uma pressão de 300 bar pra poder fazer o bico injetor abrir e trabalhar 100% correto e pra fazer isso tem que mexer na bomba injetora também aumentar a potência da bomba injetora isso na bancada também eu vou falar também de outra área isso na bancada o que acontece não façam isso claro que não tem não pode fazer isso de jeito nenhum se fizer isso vai danificar seu motor pode tirar a lubrificação do cilindro e chegar gripar arranhar ou danificar o cilindro no caso ao redor aqui danificar tudo aqui o motor chega a travar ou derreter seus pistões ou fazer um furo nele é bronca então isso esquece agora tem pessoas que pegam o que a bomba injetora deixa eu ver aqui pronto tem pessoas que pegam essa bomba injetora ou outros modelos né e abre aqui atrás essa daqui essa daqui tem essa aqui tem LDA essa aqui tem LDA pronto pega essa daqui e fala aqui abre aqui aqui atrás e regula ela aqui só serve pra você regular a marcha lenta né pra poder ele ficar contando bem legal na marcha lenta ou você diminuir lembrando que aqui tem tendência pra você aumentar o consumo na marcha lenta ou diminuir né sem contar que eu mesmo assim eu não consigo mexer por quê porque quando você mexe aqui você tá mandando a bomba injetora mandar acionar mais rápido na marcha lenta aqui atrás tá certo e se fosse mexer na parte do óleo que é nessa tampinha aqui é se não me engano é nessa tampinha aqui aqui atrás mexe aqui aqui atrás mexe na parte do LDA e aqui atrás mexe também na questão do óleo da bomba né tem uns que mexe aqui em cima cada um tem o seu modelinho se você for abrir pra poder os bicos injetor você não mexer é o mesmo bico injetor usado né você não sabe se se tá formaçando o motor é preto né se tá formaçando muito muito preto ou se está consumindo muito óleo diesel você não sabe se é bom injetor se é o bico você pensa mas meu motor tá sem força tá sem torque tá sem potência é como falei desde o início da live você pode fazer o bom bico mas se tiver daquele jeito que eu falei pra vocês não é bom mexer não né ou se for na outra área pode mexer como falei na live desde o início do início é melhor nesse momento aqui se seu motor tiver como falei não importa usado ou novo deixa sempre na calibragem correta porque quando você mexe na bomba injetora pra poder a bomba injetora mandar mais óleo diesel porque manda mais óleo diesel e também vai aumentar a velocidade do óleo diesel a ser injetado em cima do bico injetor se o bico injetor estiver com desgaste que você não sabe se é ele que tá fazendo seu motor fumaça preto você não sabe se é ele que tá fazendo seu motor perder força né porque quanto mais fumaça preta tiver o motor mais o motor fica fraco né significa que o combustível tá sendo queimado errado então ela tá sendo uma queima muito fraca essa queima sendo muito fraca pode ser falta de ar também pode ser falta de calibragem de válvulas do motor ou calibragem de tuxo né como alguns conhecem pode ser filtro de ar também pode ser mangota intercule né é mangota intercule pode ser pode ser até um intercule também furado também pode ser um furo muito grande claro também né deixa outra coisa aqui vamos ver aí digamos você mexendo a bomba injetora não levou a bomba injetora pra lugar nenhum só pegou ela e fez o que tá no carro tá funcionando eu vou aumentar ela é perigoso pessoal principalmente esses motorezinhos esses motores 352 366 que trabalham com essas bombas injetoras né eles são perigosos por quê porque a camisa desses motores ou cilindro né que é isso aqui ó como alguns conhecem cadê jesus deixa eu tirar aqui que é isso aqui não é isso aqui isso aqui é molhado esse daqui ó esses motores aqui esse aqui as camisas dele o cilindro sai sai do bloco mas esses motores mercedes ou esses motores que trabalham com esses tipos de bomba injetora eles não saem o cilindro a camisa são fixa no bloco mas quando eu digo fixa pessoal para dizer que é colada não fixa lá 100% ou seja essas camisas você só pode remover ela na retífica tem pessoas da retífica que faz também fora né chega lá e troca mas é raro encontrar isso então esses motores por ter esse tipo de cilindro se você mexer nessa bomba injetora para aumentar a potência aumentar o óleo para aumentar a abertura do óleo diesel para cima dos bicos injetor tem a possibilidade de você danificar o cilindro do motor gripar o seu cilindro arranhar né tirar a lubrificação do cilindro do motor aqui tirar a lubrificação do cilindro quando aumenta muito o combustível o big injetor porque a função do big injetor é liberar o óleo diesel ele não quer saber de regulagem não porque se o big injetor tiver ele é de 280 bar que é 100% é 280 bar ele só abre o big injetor só abre quando a bomba injetora lança para cima dele 280 bar ok digamos que você mexeu na regulagem da bomba injetora e chegou ela liberou para 300 bar de óleo diesel sem contar que é muito difícil acontecer isso porque a bomba injetora está muito fraquinha já ela não vai fazer isso mas digamos que você vem abrir a bomba injetora e abre muito não teve noção perdeu a noção do tempo não sei a ansiedade a vontade de ter um motor portente né ou para prosseguir a viagem para carregar aquele peso você fez e abriu e abriu muito ou até abriu um pouco também né e a bomba injetora lançou aquele combustível digamos digamos né um exemplo 300 bar para cima do big injetor o big injetor ele abre com 280 mas por estar já com um bom desgaste digamos que ele esteja já com 250 de bar de pressão está com 280 cabe para 250 ou seja está mais fraco o big injetor o que acontece vai vir aquela pressão para cima do big injetor e o que acontece pode danificar sim o seu cilindro vem gripado tirar a lubrificação do cilindro aqui pode travar o seu motor aí você vai ter que tirar o seu motor fora fazer todo o serviço gastar vários e vários dinheiro que está caro hoje demais aí está mais caro ainda então você vai ver que vai começar a fumaçar o seu motor pode até fazer um usuário estranho que for se rajando tudo porque você mexeu na bomba injetora não mexeu no bico nem nada por isso que eu não aconselho mexer na bomba injetora não mexa não não mexa não porque quando você mexe na bomba injetora tem que mexer também na parte do ar está certo? mexer na parte do ar e quando é uma bomba injetora que tem que tem LDA quando você mexe na parte do óleo da bomba injetora para mandar mais óleo tem que mexer também na parte do ar do LDA para poder trabalhar junto conjunto mas epa isso aqui está errado mas você não pode fazer isso porque é perigoso porque ele pode travar seu motor se mexer na bomba injetora porque quando você manda mais óleo diesel para dentro do cilindro você tem que mandar também mais ar o motor só tem uma boa queima quando a calibragem de válvula do motor está perfeita está calibrada a válvula está tudo legal o big jetor está calibrado a válvula está calibrada porque quando você funcionar a turbina vai mandar uma quantidade de ar para dentro do cilindro ok? aí faz uma explosão 100% legal e se o motor estiver com muito desgaste vai fumaçar pelo suspiro mais um pouco né? pelo escape acredito que vai fumaçar besteirinha mesmo um pouquinho preto besteirinha por causa do desgaste do tempo do motor né? agora digamos que você a sua bomba injetora a sua turbina ela seja a turbina que tenha a válvula last gate ou válvula reguladora de pressão né? como alguns conhecem que eu vou mostrar aqui a vocês também que eu tenho uma foto aqui essa turbina o que acontece? é essa aqui mesmo deixa eu fechar aqui pronto essa turbina aqui ela tem essa válvula last gate ela é pequena claro mas tem turbina grande também que tem essas válvulas essas válvulas aqui ela regula a quantidade de ar que vai para o motor quando a pessoa mexe na bomba injetora para abrir para abrir ela para mandar mais óleo para cima dos bicos injetor e jogar para dentro do cilindro tem que mexer também na turbina aqui se tiver esse modelo aqui tem que mexer para poder também mandar mais ar esse aqui não vou explicar agora porque eu já fiz vídeo já e já fiz live também sobre esse assunto aqui já tá certo? então é um conjunto não é só chegar abrir o óleo e lançar para dentro do motor porque está sendo muito óleo diesel sendo injetado e o ar da turbina está sendo pouco né sem contar que você tem que examinar a regulagem de válvulas ou regulagem de tuas como alguns conhecem e também tem que ver como é que está o cilindro e os anéis de segmento do seu motor se está bom né é um conjunto de coisas e 710 ele disse o que? que que quando ele funciona ele fica fumaçando branco e ardido fumaça branca é quando tem água no combustível olha já fica já de olho aí pessoal nas dicas as pessoas que estão da live estão perderam fica de olho na dica aí fumaça branca é quando tem água ou nos filtros diesel ou filtros racol ou água no tanque eu já peguei essas broncas já né o óleo contaminado com água aí fumaça branca fumaça branca vai ter dificuldade para pegar é ruim para funcionar não vai ter força e aquele processo todo pode acontecer também fumaça branca quando é é pouco combustível e muito mais ar dentro do cilindro né ou seja a turbina manda bem a turbina manda um ar 100% mas o big jetor está mandando um pouquinho combustível aí fumaça branca também essas fumaças não vai arder seus olhos agora ele ele começa a arder o óleo quando quando você vê que tem um big jetor um big jetor ele está mandando muito óleo diesel por quê? quando está mandando muito óleo diesel esses big jetor ou mijando né como dizem é o ar vai entrar dentro do cilindro normal mas só que não vai ser bem queimado na verdade o óleo diesel ele lança 100% 100% correto se ele lançar 120 a mais se ele lançar 20 a mais né fica uma potência maior o que acontece esse combustível todo não vai ser queimado então vai sair o combustível junto com os gases misturado tudo pelo escape e vai ficar ardendo os olhos arde tanto o olho no mundo que está à vontade de escorrer você começa a lavar os olhos eu digo isso que eu já passei muito por isso motorfumação no meio meio branco com com aquele cheiro de óleo desqueimado aquele ardeiro aquele ardidão nos olhos então manda examinar seus big jetor já que é uma 610 né remover a tampa tirar os big jetor ok fica de olho também já que for olhar seus big jetor quando for mexer nesse big jetor para fazer o teste manda para um lugar de confiança para fazer os testes e manda trocar bem as arruelinhas do cano de retorno o que acontece muitas vezes é esse óleo diesel cair dentro do motor desses motores 352, 366 364, 314 sempre sempre quebra esses caninhos ou fica vazando pelas arruelinhas então tira esses big jetor manda testar não mande assim já que você manda testar o big jetor manda testar também a bomba jetora porque a bomba jetora ele vai testar e vai calibrar ela para calibrar as delas corretas porque pelo tempo de uso sempre a bomba jetora e os big jetor eles caem um pouco de pressão então você manda dar uma olhadinha nela calibrar um pouquinho e testar ela né tá certo porque lembrando testar os big e a bomba jetora aí você pode chegar lá e digamos o rapaz vai dizer o big jetor tá ruim tem que trocar os big jetor tá certo só que quando você vai olhar a bomba jetora você vai olhar a bomba jetora que a bomba jetora tem que tá com a pressão baixa ele pode calibrar ela para ver se ela fica na pressão legal né se não se ela não aguentar aquela calibragem ele vai querer mexer nela também trocar também o rapaz da bomba jetora dos bigos só que você só vai trocar o rapaz da bomba jetora dos bigos se você ver que seu motor ele vai aguentar bem essa pressão né porque se tiver fumaçando muito cachimbando pelo suspiro muito mesmo não vai compensar não porque vai criar mais pressão ainda vai ter mais potência a bomba jetora e os bigos mas o motor não vai aguentar vai fumaçar mais ainda pelo suspiro e se seu motor tá baixando muito óleo também né tá baixando muito óleo já pelo tempo de uso que o motor faz um bom tempo que tá rodando e você não mexe tá com 500 mil 400 mil 600 não sei quantos mil e se você for mexer colocar bomba e bico bomba e bico reparado já com lá todo calibradozinho certinho trocar os elementos não compensa só mexe na bomba jetora e nos bigos se você ver que seu motor ele tá cachimbando bem pouquinho ele tá baixando óleo bem pouquinho né aí sim você vai e manda mexer na bomba jetora e no bigo no bigo jetor manda calibrar e na bomba jetora também né no lugar de confiança e fica de olho como funciona ficou prontinho tem que mexer nos bicos mexe nos bicos bomba jetora também tem que mexer mexe também porque o motor vai aguentar tá certo vai ficar legal pra você não gastar seu dinheiro em vão fazer uma dívida ou gastar um dinheiro agora que não é pra ter gastado eu espero que o abençoado tenha entendido aí ok a fumaça branca mas quando liga depois que esquenta para mais o ardido fica melhor é porque quando esquenta né você disse a fumaça branca daqui a fumaça branca é mais quando liga depois é mais quando liga ele falou que é mais quando liga fumaça branca pronto funcionou aqui fumaça branca depois que depois que esquenta né para mais o ardido fica legal é porque quando está ardendo a fumaça branca junto com o ardido significa que é óleo diesel tá bom mesmo assim tira os bicos jetor e manda testar possa ser que um bico jetor desse daí esteja perdendo pressão ele fica pingando óleo diesel em cima do pistão aí quando você funciona o que acontece funcionou ele vai ter aquela fumacinha né meia branqueada e vai junto com combustível que ele queimar o combustível que está sendo lançado pelo 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 bico jetor e mais aquele que está em cima do pistão aí por isso que fumaça é essa cor aí é meio meio branqueada e ardido nos olhos examina os bicos jetor manda testar e se for fumaça branca primeiro faz o teste nos bicos jetor calibra logo eles e dá uma examinada se continuar a fumaça branca possa ser um pouquinho de água caindo em cima do pistão possa ser ou pode ser também os filtros diesel contaminados com água né ou até o óleo diesel contaminado um pouco com água ou aquele restinho né porque sempre sempre o óleo diesel ele tem umas diferenças né aí as vezes o óleo diesel se separa um pouquinho da água aí quando funciona as vezes queima a água junto com o óleo diesel dá aquela fumaçazinha branca depois limpa então examina essas coisinhas aí pode ser só besteira mas logo de início o sobre o ardido o o big jetor manda calibrar em um lugar de confiança o 1620 é bomba P né P é P bomba P ele também é câmera ômega né câmera ômega é bomba jetora grande ele é P né a lenta dele é por quê aqui para nada bomba jetora da grande bomba P e a lenta dele fica meio oscilando fala aí pra bom tá bomba jetora ou bomba jetora não qualquer caminhão que tem bomba jetora rotativa bomba jetora CAV lembra que bomba jetora rotativa ou CAV é aquelas que os canos de bico pegam na traseira dela que é bomba jetora pequena ok você encontra mais em picape também encontra muito em picape mas também encontra em uns caminhões maiores né que é aquele bom jetora nos cume motocumes série B você encontra nos caminhões né trucado você encontra e também em outras bombas jetoras das grandonas né em linha que é um dos bicos jetor é um dos canos buscando o bico pega em cima dela então deixa eu tirar esse negocinho aqui essa foto deixa eu colocar a bomba jetora cadê aqui digamos que aqui aqui é a bomba jetora bomba jetora qualquer bomba jetora você diz eu funciono ele ele fica oscilando pra ficar oscilando a gente sabe que que a bomba jetora a função dela é o que? é mandar a pressão dela pra cima dos bicos jetor os bicos jetor tem uma pressão pronto a gente já sabe disso já pra estar oscilando você vai ter que fazer alguns testes né vai ter que primeiro se você ver que a sua bomba jetora nunca foi mexida né nunca foi mexida e tô mexendo agora nela porque ela começou a oscilar começou a oscilar nunca foi mexida e começou a oscilar começou a oscilar você vai examinar esse copinho aqui né vai examinar os filtros racol como é que tá se quando você tirar os filtros ver se tem água neles olha isso vai examinar a válvula de retorno né vai examinar isso vocês vão folgar os canos de bico e dar um solo pra ver se a bomba jetora tá mandando pressão de óleo diesel pra cima dos bicos porque quando você folga os canos de bico quando dá o solo você vê na hora que ela expiria aquele óleo diesel significa que a bomba jetora tá com uma boa pressão mas se você vê se você vê que a pressão tá bem fraquinha na lenta por isso que tem pessoas que faz isso aqui mexe na traseira da bomba jetora pra aumentar a pressão do diesel na lenta por isso que tem pessoas que faz isso então faz esse teste porque pode ser também os elementos da bomba jetora na lenta com essa dificuldade é um pouco fraco o que você pode fazer você pode tirar a bomba jetora e o esbigo jetor mandar fazer um teste testar ela e fazer a pressão dela regular a pressão dela só que antes disso você examina também a a parte de óleo diesel como eu falei o pescador a boia examina tudo isso aí a válvula de retorno porque isso aí é falta de óleo diesel agora se digamos que você não apoiou calibrei as válvulas do motor ou estuche e ficou assim oscilando se ficou oscilando é porque tem válvula presa a válvula do tuche deve estar presa pra estar oscilando você pode dizer também mas a bomba jetora e o esbigo jetor eu mexi mexi neles e ficou assim agora rateando se ficou rateando é mais uma vez tem que olhar a bomba jetora tudo é bomba jetora porque a bomba jetora é que manda a pressão na marcha lenta pra cima dos big jetor pra big jetor mandar o óleo diesel né tem que ver isso deixa eu ver outra coisa aqui acredito que seu motor deve estar bom né deve estar bom então não pode ser isso não tem que examinar só a bomba jetora mesmo a parte da marcha lenta e a parte da marcha lenta quem regula é ela aqui é essa partezinha aqui é a bomba jetora quem regula a marcha lenta é ela examina logo a parte de filtro diesel se tem água a válvula de retorno faz esse teste foca os canos de bico dá um solo vê se está mandando pressão pressão de óleo diesel pra cima dos bicos pra poder ver essas coisinhas aí coisa claro também você tem que olhar a rotação do seu motor né porque qualquer bomba jetora ela tem que ter uma regulagem ali né porque eu não tenho pedaço o acelerador não é movido pelo chicote então quando você vai acelerar tem que ver se é a marcha só a marcha lenta só não é quando você acelera não colocou a bomba jetora funciona o motor tem que ver a regulagem na bomba jetora que aqui não dá nem pra ver esse lado de cá a regulagem lá no outro lado pronto aqui é um eixo no lado de lá tem uma hastezinha e nessa hastezinha pronto aqui vocês estão vendo aqui um eixo no lado de lá da bomba jetora tem uma haste como fosse um bracinho tá vendo aqui que tem um parafuso aqui pronto no outro lado também tem um parafuso e ali se regula a marcha lenta tá ok examina aí qualquer bomba jetora é qualquer bomba jetora né as rotativas as bombas C-A-V as bombas linha dessas daqui mesmo tem um batedorzinho que regula a marcha lenta pra você deixar o motor regulado em 6.000 e 7.000 km ele contando ali perfeitinho se você fizer essa regulagem e sentir que ele continua ainda rateando balançando né funcionando feio na marcha lenta já sabe que é que tinha bom injetor de fazer esse serviço calma lembrei também outra coisa primeiro tire o bico jetor faça um teste no bico jetor é porque sempre como você arranca o bico jetor tem que arrancar também o bico jetor tem que arrancar logo as duas fazer um teste legal examina tudo perfeitinho e quando fizer isso já fica já pensando se vai gastar dinheiro porque as vezes alguém pode dizer realmente está com defeito o teu bico jetor é a bomba tem que trocar tem que fazer serviço já fez assim aí tem que for mexendo essas coisas assim prepara um cartãozinho prepara se organiza pra mexer o bico jetor e o bico sempre gastam um dinheirinho a mais então olha aqui essas coisas aí ok agora se fosse pra regular a aceleração é outro sistema que é um trabalho com a haste com chicote regulagem isso aí eu posso fazer um vídeo depois quando eu tiver a oportunidade explicando como regular tem umas regulares que é chato mas graças a Deus eu consigo regular